Ela gosta de pegão, negro da favela Com visão de cria entre becos e vielas Quando tá na cama, tá na cara dela Puxa o seu cabelo, bate e acaba com ela Se ela quer morrer eu vou dar Se ela quer morrer eu vou dar Se ela quer morrer eu vou dar Eu vou acabar com ela Puxa na costela dela Me declaro como o rei da putaria Gosto de fazer ogia, pega logo de um bocado É pro poço também putão treinado Daí novinha que chacoalha o rabo Rabo, 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 rabo Rabo, 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 rabo Rabo, rabo, viola, viola Ela gosta de negão, negro da favela Com visão de cria, entre bebês e vielas Quando tá na cama, tá na cara dela Puxa teu cabelo, bate e acaba com ela Se ela quer burro eu vou dar Se ela quer burro eu vou dar Se ela quer burro eu vou dar Eu vou acabar com ela Burro na costela, dela 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 Oh